Os advogados de Salab Deslan desistiram de defender o suspeito-chave dos atentados terroristas de 13 de novembro de 2015 em Paris. Segundo os defensores, o acusado não estaria colaborando com a justiça e escreveu ao juiz para informá-lo de que não queria continuar sendo representado. O advogado francês, Franck Berton, e seu colega belga, Sven Marie, declararam estar convencidos de que o suspeito não se expressará e aplicará o direito de permanecer calado até o fim. Berton aponta as condições de detenção como causa do silêncio de Abdeslam, detido em regime de isolamento e vigiado de forma ininterrupta. O acusado recorreu ao Conselho de Estado francês para tentar suspender este regime de prisão inédito na França. Mas a máxima jurisdição administrativa rejeitou o recurso, diante do caráter excepcional dos fatos terroristas dos quais é acusado, que exigem todas as precauções. O extremista deve enfrentar sozinho a justiça, já que não é exigida a presença de um defensor durante a instrução. Mas deve ter um advogado, escolhido por ele ou de ofício, no futuro julgamento pelos atentados.